Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Hoje a gente queria falar com vocês sobre um assunto muito sério. Desculpas. Isso porque tem muita gente que fica arranjando um monte de desculpas para se impedir, para dificultar o seu início, a sua adesão à dieta low carb. Então hoje a gente vai falar as principais desculpas que a gente escuta a respeito de por que as pessoas não estão tendo resultados e a solução definitiva para essas desculpas, para você ter resultados e emagrecer de uma vez por todas. A primeira desculpa é a seguinte. Mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou conseguir fazer e seguir essa dieta? A verdade é que a dieta em si não é cara de seguir. E as pessoas muitas vezes usam essa desculpa quando elas não entenderam que a dieta pode ser barata. Elas não entenderam geralmente porque elas não estudaram o bastante e também não querem pegar um atalho direto para o sucesso. A gente vende o nosso cardápio completo que vai te guiar por 147 dias, mais um monte de bônus, listas de compras, listas de alimentos e diversas receitas por apenas R$70. Então quer dizer, são R$70 que podem ser parcelados em 7 vezes de R$11. E muita gente está gastando esse dinheiro comprando itens que não precisa, como por exemplo cerveja ou alimentos que achava que era saudável. A gente não está dizendo que você nunca vai poder tomar cerveja ou que você não pode gastar o seu dinheiro como você quiser. Mas sim, a gente está querendo que você pense. Será que esses gastos atuais que você tem realmente são melhores do que investir na sua saúde e no seu sucesso para sempre? E também, se você souber exatamente o que comer na dieta low carb, que é o que você vai aprender com o nosso programa, você vai ver que a sua alimentação pode ficar até mais barata, principalmente se você já tentava ser saudável antes. Por exemplo, se você come atualmente pão integral, barrinha, chá de hibisco, come a cada 3 horas, chia, noz da Índia e um monte de suplemento, com certeza vai ficar mais barata com a abordagem de comida de verdade que a gente ensina no nosso cardápio. Muitas pessoas ainda alegam que elas estão sem emprego, a crise está ruim, e é verdade, a crise está ruim para todo mundo. Porém, a gente realmente quis democratizar o acesso desse cardápio e por isso você pode parcelar em 7 vezes de 11 reais. 11 reais é mais barato do que na padaria. É menos do que meia pizza por mês. E você vai ficar muito mais saudável do que comendo a pizza ou indo na padaria. E como você pode perceber, você já gasta dinheiro para se manter na forma que você está, com a saúde que você está. Seja comprando alimentos que você acha que são saudáveis, mas que talvez você descubra que não são, como as barrinhas de cereal e o pão integral, ou seja, para comer qualquer tipo de porcaria que você já come. Então, quer dizer, você só vai mudar aonde você está gastando o seu dinheiro e talvez vai acabar gastando até menos. Você vai mudar basicamente o que você come, o seu gasto com a comida vai provavelmente se manter igual ou diminuir, e os seus resultados vão mudar também. Para mim, parece uma proposição irrecusável. Uma segunda desculpa que não vem na forma de desculpa é a seguinte, eu vou conseguir sozinha. Realmente, algumas pessoas conseguem sozinhas, mas não é sozinhas 100% sozinhas, que elas acordaram um dia com um plano de dieta na cabeça e começou a funcionar. Elas tiveram a ajuda de bons recursos. Por exemplo, o nosso blog, srtanquinho.com, elas veem nossos vídeos no nosso canal do YouTube, elas internalizam todos os princípios que a gente ensina. Elas conseguem sozinhas, mas após muito, muito trabalho. Então, você pode perceber que aí, nesse caso, é uma minoria das pessoas e elas têm um grande investimento de tempo. A maioria das pessoas não investem nesse tempo. Elas não querem passar horas e horas a fio lendo todos os nossos textos e vendo nossos horas e horas de mais de 200 vídeos no YouTube. Em vez disso, a maioria tem sucesso com um plano testado e provado de emagrecimento. E é aquele negócio, né? Você fala agora, você acordou e olha no espelho e fala, não, eu vou conseguir sozinha. Aí vai passando o dia, você faz uma refeição errada, você vai para frente do computador, vê que tem um monte de texto para ler, um monte de vídeo ou áudio para escutar, e você vai desanimando e chega ao final do dia já pensando no hambúrguer que você vai comer na próxima refeição. Ou seja, você desiste antes mesmo de começar. E, afinal, se fosse para você conseguir sozinha, por que não conseguiu até agora? É verdade. Provavelmente, essa não é a primeira vez que você pensa, eu vou conseguir sozinha. Então, é hora de botar a mão na consciência e pensar. Como está funcionando agora para você? Está dando certo? Como funcionou das outras vezes que você se decidiu a conseguir sozinha? As pessoas têm essa impressão de que elas vão conseguir sozinhas porque acham que o emagrecimento é algo simples, que é só comer menos e se exercitar mais. Porém, se você comer menos das coisas erradas, isso não vai funcionar. Certamente, não é comendo barrinha de cereal a cada três horas e fazendo zumba cinco vezes por semana que você vai conseguir ter excelentes resultados, se é que vai ter algum. Mas sim com um plano comprovado de sucesso que já ajudou milhares de pessoas a emagrecer e reconquistar a sua saúde. Praticamente um passo a passo que pega você pela sua mão e te leva rumo ao caminho do sucesso. Talvez você esteja pensando agora Ah, ajudou milhares de pessoas, mas para mim não vai funcionar. Mas se já ajudou tanta gente e está baseado na ciência de uma alimentação reduzida em carboidratos baseada em comida de verdade, por que não vai funcionar para você? Você realmente acha que o seu caso é totalmente especial, que você é um floco de neve especial e que todas essas pessoas tiveram resultados, mas só você seguindo não vai ter? Na verdade, é claro que essa abordagem vai funcionar para a maioria das pessoas, não para todas as pessoas. E os resultados variam muito caso a caso. Por exemplo, se você tem 30 quilos a perder até chegar no seu objetivo, tem muito mais chance de você perder 5 quilos logo no primeiro mês do que quem só tem 5 quilos para perder. Porém, a gente recebe dezenas de depoimentos todos os dias de pessoas que emagreceram e melhoraram a saúde seguindo esse tipo de alimentação e você pode ficar tranquilo contra os seus resultados. Até porque a gente oferece a garantia total à prova de falhas, de 30 dias. Ou seja, você vai poder testar o nosso plano, ler ele inteiro, ver as receitas, todas as listas de compras de alimentos e testar ele durante 30 dias e se não funcionar para você, a gente devolve o seu dinheiro integralmente. Exatamente. Nesse plano, basicamente, você só paga se você tiver resultados. E por fim, você pode estar se perguntando, tá certo, já entendi que o plano funciona, mas então deve ser muito difícil de seguir. É, mas essa afirmação não poderia estar mais longe da realidade. Isso porque o nosso plano, o nosso cardápio, na verdade, que a gente gosta de chamar de cardápio exemplo, vai ter diversas sugestões, mas ele não tem nenhum tipo de regra escrito na pedra, ou seja, nenhuma regra imutável. Isso porque você pode adaptar o plano de refeições sugerido no cardápio para a sua realidade. E a gente até ensina como você pode adaptar. Alguns exemplos simples são os seguintes. Se você quiser pular uma refeição porque não está com fome, ou porque não tem o que você quer comer, pode. Se você quiser trocar uma refeição por outra, você pode também. Por exemplo, trocar o almoço da segunda-feira pelo jantar da terça-feira, se você achar ele mais gostoso. E não só se você achar mais gostoso, mas também de acordo com a disponibilidade dos alimentos na sua casa. Por exemplo, se no cardápio estiver sugerindo para você comer coxa de frango com tomate, mas você só tiver na sua geladeira carne moída e alface, tudo bem, você pode fazer essa troca sem nenhum tipo de prejuízo. Além do mais, o cardápio vem com um monte de receitas junto. Então, se você quiser trocar as refeições sugeridas por alguma das receitas, por exemplo, uma sopa bem nutritiva e gostosa num dia friozinho, você pode também. E ele serve tanto para quem quer refeições mais requintadas, quanto para as pessoas que buscam praticidade no dia a dia. Afinal, tem algumas refeições que são mais elaboradas, e inclusive elas vêm descritas no livro de receitas, e outras refeições bem simples, que nem precisam da receita escrita. Afinal, todo mundo sabe fazer uma carne moída. A ideia do cardápio não é ser uma cadeia, uma prisão que vai te deixar limitado em suas escolhas, e sim um conjunto de ideias, uma espinha dorsal, para te ensinar o que comer e te deixar livre. Você vai aprender que tipo de alimentos você vai poder comer, e vai vendo seus resultados e vendo como seu corpo responde a eles. E assim, aos poucos, fazendo as mudanças que você achar necessárias, você vai acabar internalizando naturalmente o conceito da dieta low carb ao longo desses 147 dias. Então você vai conseguir ter resultados, emagrecer e ficar magra o resto da vida. E eu digo o resto da vida porque você vai estar entrando num novo estilo de vida. Então digite agora no seu navegador senhortanquinho.com barra guia traço low traço carb ou clique no link que vai ter aqui na descrição para acessar uma página que a gente preparou com todas as informações que você precisa saber para tomar essa importante decisão na sua vida. Qualquer dúvida que você tiver, é só clicar nesse link ou acessar esse endereço porque a gente vai estar à sua disposição, num chat ao vivo na página, para tirar todas as suas dúvidas. Então acessa a página e a gente conversa por lá. Nos vemos do outro lado, o lado dos campeões. Um forte abraço do senhor tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.